Encontrar um smartphone com boas câmeras e que caiba em seu orçamento pode ser uma tarefa complicada, mas o TudoCelular vai te ajudar. Vamos listar aqui dez ótimas opções que vão desde modelos de entrada a intermediários, também incluindo alguns modelos top de linha, para quem busca a melhor experiência fotográfica. Na faixa dos R$ 700 indicamos o Moto G6, ele entrega a mesma qualidade em fotos que o G7, mas seu HDR funciona melhor. Você terá fotos com bom nível de detalhes, ótimo contraste e sem o problema de fotos estouradas quando há forte iluminação, desde que sempre mantenha o HDR ligado. Fotos noturnas não tem tantos ruídos como outros nessa faixa de preço, e com o HDR ligado temos imagens ainda mais limpas. Ele também manda bem em fotos panorâmicas e o modo retrato funciona. A câmera frontal também registra boas selfies. Diferente do G7, o G6 não grava em 4K, mas a qualidade dos vídeos é boa. Para os fãs de importados é possível encontrar o Xiaomi Mi A2 no mercado nacional por até R$ 900,00 em média. Ele entrega boa qualidade para fotos durante o dia, ficando no mesmo nível do Moto G6, mas é em cenários com pouca luz que ele se destaca. Ele apresenta menos ruído e registra cores mais equilibradas. O modo retrato até que funciona, mas falha mais do que o da Motorola. Já para selfies ele vai bem quando há iluminação ideal. Você terá fotos com excelente nível de detalhes e cores equilibradas. E uma vantagem sobre o Moto G6 é que este grava vídeos em 4K com boa qualidade, foco rápido e poucos tremidos. O Galaxy M20 é encontrado na faixa de R$ 1.000,00 e pode até ficar abaixo do Mi A2 na qualidade de fotos em cenários mais escuros. O diferencial no smartphone da Samsung está na câmera secundária com lente ultra-wide, que permite tirar fotos mais amplas e incluir toda a turma. No geral, você terá boas fotos com cores menos saturadas que os modelos que citamos anteriormente, o que é bom para abusar de filtros no Instagram. À noite, tente evitar usar a câmera mais ampla, se não quiser ter fotos muito escuras. Para selfies temos bom nível de detalhes e efeito retrato convincente. A filmadora não grava em 4K como a do Mi A2, mas sua bateria dura mais e permite usar a câmera por muito mais tempo. Se você curtiu a câmera ultra-wide do M20 mas busca melhor qualidade para fotos, vale pagar um pouco a mais pelo A30, que pode ser encontrado abaixo dos R$ 1.200. As imagens registradas apresentam ótimo nível de detalhes, cores bem representadas e contraste excelente para essa categoria. O HDR não funciona tão bem no automático, mas também não chega a atrapalhar. A câmera ultra-wide supera a do Galaxy M20 e não peca tanto em cenários mal iluminados. O modo retrato funciona bem, mas para selfies o A30 não é superior aos modelos mais baratos que citamos. E também não é possível gravar vídeos em 4K com o aplicativo nativo da câmera. Na mesma faixa dos R$ 1.100 você também encontra o Redmi Note 7. As fotos são equilibradas com alto nível de detalhes, contraste acertado, cores vívidas e ruído quase nulo em locais com boa iluminação. Só tenha cuidado com o HDR, que ele tende a deixar as sombras mais escuras. Comparado ao A30 ele entrega imagens melhores à noite e até possui modo noturno para registrar fotos mais claras, mas com nível acentuado de ruídos. As selfies decepcionam um pouco, a filmadora captura bons vídeos na qualidade 4K e a bateria rende bastante para você abusar da câmera. O Pocophone F1 pode ser encontrado no Brasil por cerca de R$ 1.700, e por esse preço ele entrega boa experiência fotográfica. Ao tirar fotos ao sol você conseguirá registrar bom nível de detalhes com cores bem balanceadas e alcance dinâmico na medida certa sem precisar apelar para HDR. À noite não espere muito da câmera do Pocophone, mas demais intermediários também não empolgam em cenários com pouca luz. A câmera frontal registra ótimo nível de detalhes e você terá selfies sem tom de pele artificial normalmente visto em aparelhos dessa faixa. Ele filma em 4K e também permite gravar em câmera lenta até 960 fps. Entrando no grupo dos aparelhos top de linha temos o Xiaomi Mi 9 como a solução mais acessível se você busca câmera de qualidade. Ele pode ser encontrado por menos de R$ 2.500 e entrega um salto considerável comparado ao Pocophone F1. Há muitos detalhes, um impressionante alcance dinâmico, cores vívidas e precisas, excelente contraste e, em geral, um processamento muito bom. Assim como os modelos da Samsung, o Mi 9 também tem câmera ultra-wide, mas as imagens distorcem menos nos cantos. As fotos noturnas são melhores que as dos modelos que citamos, com baixo nível de ruídos e há modo noturno que realmente faz diferença. As selfies são boas e o modo retrato é decente. Ele permite gravar até 4K em 60 fps mas sofre mais com tremidos do que ao gravar em 30 fps. Se você está interessado no Galaxy S10, pode economizar e ir no S10e por menos de R$ 3.000, que traz o mesmo sensor fotográfico e entrega qualidade similar. Em cenários com boa luz terá fotos ricas em detalhes, ótima nitidez e nada de ruídos. A câmera ultra-wide entrega melhores resultados que a do Mi 9, além de ter campo de visão maior. Quando chegou ao mercado o S10e pecava em fotos noturnas, mas isso foi corrigido em atualizações. Em muitos cenários fica no nível do Mi 9, mas em outros registra mais detalhes com nitidez superior. A frontal entrega ótimas selfies e também há modo retrato eficiente. E para vídeos, Samsung domina as rivais. O S10e grava com alta qualidade de imagem e som, controla bem os tremidos e seu foco responde rápido. O único ponto extra encontrado no modelo mais caro, o S10 Plus, é a lente extra na frontal para selfies que capturem muito mais pessoas ou cenário. Para os fãs da Apple podemos repetir o mesmo que dissemos do Galaxy S10e. Economize e vá no modelo mais barato – o iPhone XR sai por menos de R$ 4.000 e entrega a mesma qualidade em fotos que os irmãos mais caros. A diferença fica para o modo retrato, que é mais limitado por ter apenas uma câmera. No geral ele entrega a mesma qualidade em fotos que o rival da Samsung, mas tende para tons mais quentes, o que resulta em efeito bronzeado para a pele. Vai do gosto de cada um, mas em cenários com pouca luz ele fica abaixo do Galaxy S10e. A vantagem fica para a frontal, que não apenas entrega melhores selfies, como também grava vídeos com fluidez superior. Fechando a nossa lista temos o Huawei P30 Pro, que custa mais de R$ 4.000. Sua câmera tem estabilização incrível, as fotos com pouca luz se transformam se você usa o modo noite, e o modo retrato é bastante preciso. O maior destaque fica para o zoom de 50X, muito superior a qualquer outro do nosso guia, além do ótimo modo macro para fotos muito próximas. Ele não é um celular perfeito e, dependendo do tipo de cenário, até fica atrás do Galaxy S10 e iPhone XR. Em selfies tem qualidade igual, ou até mesmo superior que os demais que citamos. A filmadora também entrega bons resultados, mas peca um pouco para o rival da Samsung. Para quem não larga a câmera um segundo, sua bateria dura muito mais que os demais tops de linha. A nossa lista inclui aparelhos de R$ 700 até R$ 4.000. Vale pagar mais caro para ter uma câmera melhor? Isso vai depender de cada usuário, já que nem todos têm as mesmas necessidades. Se você busca um smartphone para tirar fotos e compartilhar no Instagram, um modelo mais simples como o Galaxy A30 vai te atender bem. Entre os mais caros encontrados no mercado nacional, o que entrega o melhor custo-benefício em câmera é o Galaxy S10e. Ele não fica atrás de rivais mais caros e manda bem em fotos e vídeos. Mas se você prefere importar, recomendamos o Mi 9 como a melhor opção pelo preço que pagará por ele. Comente aí abaixo qual modelo foi a sua escolha, ou se você preferiu pegar outro que não listamos, e qual o motivo. Para maiores detalhes de cada aparelho citado, incluindo as melhores ofertas, basta acessar a pauta em texto clicando no link que está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.